Terra da Fé, do Pão e do Vinho. Sim, hoje o projeto Trajetórias da Serra Gaúcha, Recortes da Cultura e do Turismo, chega a Vila Flores, mais precisamente na Vila dos Capuchinhos. Esse complexo turístico formado pela pousada, localizada no antigo seminário aqui, que foi um marco para essa cidade, que tem pouco mais de 3.500 habitantes. Mas tem muito mais acontecendo nessa Vila dos Capuchinhos, que já conta com águas termais, as suas piscinas, restaurantes diversos e também tem uma vinícola, a única vinícola que é organizada, está administrada por uma congregação religiosa e que tem, possivelmente, o único enólogo, que é o Frei, um Frei Capuchinho. Mas aqui a gente vai conhecer a fundo a importância deste trabalho, que é um trabalho, sim, de espiritualidade, de acolhimento turístico e muito cultural. e também que ajuda muito a desenvolver essa cidade, porque gera emprego, gera renda, fomenta a criação de novos negócios na área do turismo, enfim, contribui também com o desenvolvimento de toda essa região. A gente fala aqui da região Termas e Longevidade, região Veivinho, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. E nós vamos aproveitar, obviamente, para nos hospedar aqui na Vila dos Capuchinhos. Vamos mostrar para vocês toda essa estrutura e vamos conversar também com os freis que administram as diferentes áreas daqui. Então, vamos juntos? A Vila dos Capuchinhos Esse espaço foi um espaço que acolheu muitos jovens. Em 1948, iniciou a construção de um convento para acolher jovens, para seguirem a vida religiosa, para serem frades. Então, veio trabalhando na formação desses jovens, a função, digamos aqui, de Vila Flores, do seminário, foi até os anos 2000. Mas em 2000, houve um passo a mais, ou uma transformação que uma parte dessa estrutura foi utilizada para uma pousada. Até chegarmos aí para os anos 2011, 2012, daí entramos num projeto maior de turismo da região. Pensou, aproveitou também esse espaço, essa estrutura grande, essa propriedade grande, muito bonita, ecologicamente preservada, porque tem lagos, tem mata, tem espareirais, então tem muita natureza. E também toda a estrutura que tinha do convento, que foi readequada, foi feita uma restauração. Também perfuramos um poço de água termal. E agora a gente tem as piscinas com água termais para os hóspedes, para as pessoas que ficam hospedadas aqui na pousada. Então, foi toda uma caminhada, uma história que chegamos até aqui. Por que que a gente, nós, Freios Capuchinhos, aqui do Rio Grande do Sul, investimos aqui? Porque tem uma finalidade. Termos recursos que ajudem na missão. Nós temos missão aqui no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, na Rondônia e no Haiti. Então, a gente precisa de recursos para isso. Então, aqui vai ser uma das fontes geradoras de recursos para ajudar também a missão. Então, as pessoas que vêm aqui se hospedar, que vão passar uns dias, fazer férias, vão viver esse tempo no meio de toda essa natureza, dos espaços aqui todos, têm também esse objetivo e vão estar participando e ajudando muitas outras pessoas que também são necessitadas e que vamos fazer todo um trabalho com elas. Então, penso que temos uma missão importante, fundamental, determinante, como pousada. E nós, os Freios Capuchinhos, também residindo dentro da pousada, levar adiante essa questão cultural, espiritual e de experiência, que hoje se fala muito dessa experiência do turismo. Então, dentro do todo, é na acolhida, é na preservação dos valores, dos espaços, preservando e trazendo presente muitos objetos, muitas coisas antigas, também para trazer na memória das pessoas que aqui vêm, ou que não conheceram, ou que vão trazer a recordação que viveram na família, na comunidade, onde viveram e atuaram. A intenção é guardar a memória do que foi esse espaço aqui, na sua casa e nos seus arredores, guardar a memória disso, trazê-la presente, porque a história fala através dos tempos, e a gente favorecer a que a gente viva essas relações de fraternidade, de amor, de acolhida, de acolhida de todo mundo, sem discriminação de pessoas, manter a simplicidade, a cordialidade da acolhida, o senso fraterno com todas as coisas, as coisas do espírito, as coisas da convivência, as coisas com a natureza. Nós queremos manter a espiritualidade franciscana dentro disto. Uma espiritualidade, evidentemente, que São Francisco, acho que teria dificuldade de vivê-la aqui, porque é um ambiente bastante sofisticado, mas na forma da acolhida, na forma da relação fraterna, na forma da positividade das coisas, na forma das múltiplas maneiras, digamos, de presença aqui, da água, do alimento, do vinho também, da natureza, das fontes, dos açudes, e etc. Quer dizer, é uma riqueza fisicamente muito bonita que se presta, digamos, para alimentar essa espiritualidade. Ele fez uma experiência de desapego de todas as coisas. E isso não foi perder as coisas. Deus as devolve a ele, não mais como coisas, mas como irmãs. Como irmãos. Para ele, tudo é irmão, é irmã. Irmão fogo, irmão sol, irmã lua, irmão flores, irmã água, mas isso não é apenas um coetazinho leviano. É a intuição profunda de quem percebe a vida de Deus traduzindo-se para nós dentro disto. São Francisco, não tem dúvida, é alguém que evoca de forma muito existencial o grande revelador de Deus, Jesus Cristo. A paixão de Francisco por Jesus Cristo o busca e adivinha presente em todas as coisas. Há um brilho de Deus em todas as coisas que nos remete para o seu autor. A gente poderia falar assim, uma visão sacramental. Sacramental, a gente olha uma coisa e ela me evoca a outra. Olha o mundo, as coisas, as pessoas, as coisas, etc. E elas me transcendem, me fazem perceber uma grandeza maior, uma outra presença que não dá nos olhos físicos. Estamos aqui na Cave dos Frades, em Vila Flores, na Vila dos Capuchinhos. E eu estou aqui com o Frei de Jair. Ele é o único freienólogo do Brasil que se tem notícia ao menos. E na verdade, a gente está nessa cave, é a única vinícola administrada por uma congregação religiosa no Brasil. O Frei de Jair trabalha aqui desde os vinhedos até os vinhos, também trabalha o bem no turismo. Mas a gente sabe, Frei de Jair, que o que tem dentro de uma taça não é o todo, o que está dentro da garrafa. Quando a gente fala disso, a gente está falando de muita história, muita cultura. Então, como surge, Frei de Jair, essa ideia da vinícola da Cave dos Frades? É uma... Os freis capuchinhos vêm para o Rio Grande do Sul em 1896. E os freis que vêm para cá para atender a imigração italiana, vêm com o objetivo de atender espiritualmente a imigração italiana, são freis franceses e trazem muito presente a cultura da uva e do vinho. E, claro, e a cultura italiana que estava aqui também. A cultura própria de terem presente a uva e o vinho em suas casas, em suas famílias. Então, se cria um vínculo muito grande e os freis começam esse cultivo da uva e do vinho desde os primórdios, desde os tempos que chegaram aqui. Então, a história do vinho que está aqui dentro da garrafa nasce desde os primórdios da presença dos capuchinhos aqui, de levarem adiante sempre essa cultura e esse hábito de cultivar as parreiras e tomar o vinho. Mas se a gente pegar bem nessa lógica do turismo ligado à cultura e se nós temos a uva e o vinho como um produto cultural, até aqui a Vila Capuchinho se tornar um empreendimento mais voltado para o turismo, a gente comercializava vinho com um objetivo estritamente comercial. Hoje, o turismo nos ajuda muito a divulgar a história da uva e do vinho. As pessoas antes vinham aqui e compravam vinho. Hoje, eles vêm aqui e partilham desta história da uva e do vinho, de como nasceu a história da uva e do vinho aqui conosco. Isso que a gente usa com o enoturismo, a visita à cave, a visita à cantina. Com a ideia de se tornar esse ambiente um ambiente voltado para o turismo, também se pensa uma reforma também, uma adequação da vinícola também, pensando e ligando ao turismo. E dentro disso, tem três elementos fundamentais que são elementos culturais, que trazem da nossa cultura, da nossa tradição, como tradição local, cultural, local, mas também é uma tradição franciscana e cristã. Três elementos para nós muito significativos. Um, que é o canto gregoriano, que é o canto onde os vinhos adormecem, amadurecem sobre este som. Um segundo elemento é que as luzes imitam velas. As velas sempre nos recordam a nossa fé, nos lembram das igrejas. Antigamente, hoje ainda, mas em menor número, quando se rezava, se rezava sob a luz de uma vela. Então, assim, esses são elementos franciscanos, cristãos, muito presentes e fortes. E o terceiro elemento que a gente traz para dentro da cave, que é onde nós estamos, que é esta mesa, que não é uma mesa simples, mas é uma mesa de treze lugares, lembrando a Santa Ceia. Então, assim, são três elementos para nós fundamentais, sejam, podemos colocar, cultural, franciscano e cristão, que é as luzes, que é o som, que é a mesa. Quase bem. Quase bem. Everybody's talking at me I don't hear a word they're saying Only the echoes of my mind People stopping staring I can't see their faces Only the shadows of their eyes I'm going where the sun keeps shining Through the pouring rain Vós, ó criadoras Que nem conhecemos Anjos e arcanjos Vós, ó querubins Vós, ó serafins Vós, ó não humanos Se nos escutais Se podeis orar Adorai conosco Quando a gente está Um pouco distante das preocupações imediatas Aí a gana de ter e de crescer, etc. Às vezes a gente acaba entrando dentro de si dando-se conta do mundo que está dentro da gente do destino das pessoas Perdendo os olhos Às vezes a gente vê mais longe Bem rústico Bem simples Mas que toca as pessoas que aqui passam Porque traz presente uma recordação ou a história mesmo familiar Quando vêem Ah, lá na minha avó tinha Lá no pai e a mãe tem isso Lá no tal ambiente Tínhamos isso aqui Sabe? Então isso é bonito Porque acaba revivendo valores familiares e de cultura